e aí pessoal beleza vamos para mais um vídeo aqui com drone na bela águas claras o primeiro vídeo durou apenas seis minutos e pouco salvo engano porque como expliquei lá no vídeo estava no meio do caminho começaram a cair gotas de chuva grossa onde estava então tive que voltar ativar o turbo no drone voltar rapidamente que inclusive começou a chover mas aqui o dia estava tranquilo então foi mais de boa então mais um vídeo aqui da bela águas claras ali ao fundo é o parque ecológico de águas claras em uma das páginas de águas claras um pessoal informou algo que achei realmente interessante interessante que convide é bom as imagens aéreas mostrar as estações de águas claras é bom também para quem pretende alugar apartamento ou vender para ter uma noção mais ampla de águas claras né prédio localidade como que é para estacionar carro por exemplo prédio perto de conceito na área tem é muito bom para estacionar então acaba que ajudando também é esse ponto ele pegando a altura na altitude boa aqui tem estação estacionamento que bastante rotativo tanto desse lado quanto desse lado aqui eu vi que o drone até aqui aí como começou os períodos de chuva tive que voltar aqui o compre aqui tem a drogaria aqui a avenida principal aqui tem tipo um shopping não sei se é shopping aqui o metrô saindo as duas praças ali são bonitas muito boas tem um parquinho local pessoal às vezes já está lá de cima ali a da esquerda tem a pista de skate ó como vocês podem ver aqui local para estacionar nesses arredores aqui é muito bom é o metrô passando é mais bacana é e vamos ver ele saindo lá do outro lado águas claras bela cidade amada por uns e por incrível que parece odiada por outros mas é assim mesmo faz parte ali o metrô indo ao fundo digamos que seja o vídeo parte 2 já que o outro ficou meio que incompleto ali ao fundo à esquerda é Vicente Pires ali naqueles carros ali movimentados movimentados aquela avenida ali movimentada à esquerda na parte de cima é EPTG aí o parque ecológico águas claras lugar muito bom para dizer caminhada ciclovia relaxar um pouco muito bom estacionamento amplo também não sei se podem ver abaixo o pessoal ali fazendo caminhada ali abaixo aqui ó aqui o laginho ali onde os patos ficam como vocês podem ver, estacionamento muito amplo. Ah, esse prédio em construção, acho que o pessoal apareceu até no jornal, que parece que estava fazendo a obra até a noite, o pessoal estava reclamando do barulho. Ali o lago, o pessoal ali abaixo fazendo caminhada, parece que plantaram mais árvores, é bom porque tem pouco ali na direita. O pessoal jogando um tênis lá embaixo, à esquerda. Agora vamos em direção a outra estação. No início do vídeo mostrei a primeira ali, e vamos em direção à próxima estação do metrô. Ali há águas claras, mas aí no decorrido vídeo, com belos prédios. Eu gosto muito de águas claras, apesar de ter, quem não gosta, ninguém, obrigado pelo mesmo gosto, mas eu particularmente gosto muito. Ali o metrô chegando, desacelerando, ali a estação do metrô, a estação do metrô ali. Então, com uma visão aérea assim fica muito interessante para quem quer comprar apartamento, alugar, dá para ter uma noção melhor em relação à localidade. O estacionamento ali abaixo, com uma pracinha. com uma noção melhor em relação à localidade. Os prédios bonitos, é boa parte, né? Temos que só fez o movimento ali de carro. Vamos. 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 Amém. 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 Observando aí o movimento descalço abaixo. Ali acima a primeira estação que eu havia mostrado. E já tem algumas localidades que são ruins para conseguir estacionar o carro. Então... A direita ali a parte de cima é o Vicente Pires, a parte da esquerda ali a parte de cima da ponta do vídeo Taguatinga. Lá para a ponta. Ali digamos que seja o terminal do metrô. Aí com o drone eu procuro explorar o máximo. As localidades, a obra do metrô. Eu não foco só ali na obra. Eu procuro explorar os arredores para ficar uma gravação mais ampla. Olha que imagem bacana ali. Tem uma piscina ali à direita. Piscina natural. Metrô ali saindo. Ali acima fica o Taguatinga Shopping. Tem o Extra Carrefour. Tchau. 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 Tchau.